Olá rapaziada, beleza? Continuamos aqui com Assassin's Creed Liberation HD Agora já estamos aqui vestida de escravo e vamos para o complexo então, nos misturar com os outros Para então ir para o México, México! Posso entrar de boa aqui? Ou vou precisar ir carregando caixa? Fala para mim Bom, por via das dúvidas eu vou pegar uma caixa aqui né, de boa, trabalhando, licencinha aí, estou passando, falou Olha o cara está achando, suspeitando de mim, que isso Ué, por que está ligando? Vai, se mistura aí Acho que deu né Vamos limpar o chão Siga o grupo de escravos, não seja visto Está vindo até aqui então Ah caraca, mas como assim não seja visto cara? Está maluco esses biroscos aqui Pô, já estão os disfarçados escravos né, está de boa né Vou pegar uma caixa aqui Ah, não estou conseguindo me misturar com a galera Já deu um jogo de corpo na mulher lá, coitada Bom, acho que deu né Ah cara, juro que foi sem querer velho Puta que pariu, coitada da mulherzinha Deu um chega para a lata né Ai 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 Deixa eu passar aqui ué Bom, deixaram passar né, então tranquilo Então vamos continuar indo aqui, coitada da mulherzinha Ué, onde foi parar o pessoal, já entraram lá e largaram aqui e tal Eita, não tem escada aqui Falou caixa do cara aí Pesada pra caramba Falou Blank Manda um abraço lá para o Ricardão, seu namorado Seqüência 4 Para o Sul Notas de memória Ânimos Firme em sua crença e confiante de que ela pode pôr fim aos planos de seus inimigos Aveline desobedece a Gat E embarca num navio negreiro vinculado a um local desconhecido Esta decisão abala seu relacionamento Sei que até a continuação Bem-vindos, amigos, para uma nova vida de liberdade, produtividade e vida Aveline desobedece a Gat What a joy to see you here and share the bounty of our life with a new sister But why have you come? Were you not free already? When I heard how wonderful the community is, I had to see for myself Are the rumors true? It will be worth it And if you should wish to leave It doesn't happen No one would ever want that No one has ever left Shhh You shouldn't talk like that No one here does We're so full of happiness Nossa, parece até que a mulher foi dopada, tá ligado? Foi dopada para a igreja, hein? Sei lá, vamos falar com mais gente aqui Dá para comer mesmo? Bom, vamos falar com mais gente, então Mais uma galera ali para cima, então vamos ver o que está pegando aqui, né, cara Comunidade estranha aqui, sei lá, será que está todo mundo feliz mesmo assim? Ou estão sendo enganados, hein? Acho que só estão usando para pegar as riquezas daqui mesmo, né, as relíquias e tals, mas vamos ver, vamos falar com mais gente Bem-vindo! Obrigado! E qual é a sua habilidade? Criando? Criando? Criando, talvez? Hum, eu prefiro cumprir? Isso é... inútil, mas você vai encontrar em boa companhia Bem-vindo, nossa direita do site Dixite é também uma mulher Se você puder se juntar com ela, você vai fazer bem aqui Claro, todo mundo faz bem aqui Nossa força está usando sua força Maravilha! É, será que a Aveline estava enganada? Será que aqui é realmente bom mesmo? Bom, saberemos disso em breve, né? Acabulemos ai Stark direita Vamos falar com essa líder então Encavação Vamos procurar essa mulher lá e ver que tá pegando, né? Ainda não conseguimos descobrir nada que está acontecendo aqui. Hum, não há excesso de material aqui. Talvez eu possa agarrar as ferramentas para armar-me-se, então eu estou pronta quando o tempo vem. Vamos lá, saquear então. Esses aqui estão juntos, sem chance. Ué, não dá para eu... É, lógico, tirar o cinto do cara do nada, assim, acho que é meio difícil, né? Oxi, mas onde que a gente pode abordar ele aqui então sem ninguém ver, hein? É meio complicado isso. Vou seguir esse Manolo para ver se ele vai para algum lugar escondido. Tem um Zezinho ali, será que ele vai me caguetar? Ele podia ter entrado ali, né, cara? Vamos aqui no cantinho. Beleza, um já foi. Ninguém viu, tá beleza. E que eles ali estão namorando, né? Tanto juntinho. Opa. Dá para assoviar daqui? Pô, se desse para chamar ele aqui seria perfeito. Traz ele para o matinho. Beleza, conseguimos. Vamos lá então. Tô roubando o maluco aqui, tá ligado. Bom, pegamos uma faca. Isso aqui é a mais aqui então. Beleza, duas facas. E agora? Vamos lá para cima então. Encontre tábuas de madeira no local da construção. Beleza. Ai, área restrita aqui. Tem que tomar cuidado. Ai, não acredito que eu escorreguei na banana ali. Ai, Aveline, toma cuidado minha filha. Mano. Mano. Ai, que ódio mortal, velho. Vamos tomar cuidado aqui, né? Que senão... Vendo que vai dar baixa. Só na manha do Homem-Aranha, senão a gente não vai conseguir nada aqui. Ó, aqui né? Coloque o barril de pólvora próximo aos estábulos. Beleza. Opa, tem um Paranauê ali em cima, peraí. Da hora, estamos vendo as pirâmides maias aqui. Vamos saquear mais um pouquinho, né? Tá aqui, ninguém tá vendo. De Nero. Nossa, só 250, credo. Ai. Mais um barrozinho pra gente só aqui, ó. Tchau, tchau. E aí? Mais um barrozinho pra gente só aqui ó. essa corriguinha que ela tá dando aqui é muito ruim cara se ela tá deu certo né encontre um mosquete e a gente podia pegar aqui vai ter oi oi tá pronto oi 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 e agora não tá bom ai caramba, tá voltando, foi embora, ah esse cara tá de brinques comigo né, mas será que a gente vai ter que atirar ali mano? o que? não é só para distrair o cara, caramba estranho que não atrai a atenção dos guardas, tipo uma explosão, tá ligado? um pouco crudo, mas é melhor do que nada ela já fez uma hidden blade ali, caralho, essa sim é uma verdadeira assassina beleza, então vamos lá, falar com a mulher agora, eu acho que agora vamos né descubra o pior segredo da colônia, bom galera, mas vamos ficando por aqui nessa parte aqui do México depois vamos então para a nossa primeira missão mesmo aqui, nessa colônia estranha aqui beleza? não deixem de clicar aí no gostei beleza? para ajudar a divulgar e também não esqueça de comentar aí até a próxima então, falou, fui!